Conheça agora um vendedor que está bombando nas redes sociais. Se a propaganda é a alma do negócio, a estratégia do JN do Salgado é usar o humor para alavancar as vendas. Se quiser comer um quibe de luxo da cor do pecado, é só você me mandar mensagem a cabosculares. Toma, pega, leva, quer presente. E tem dado certo. Os vídeos mostrando os bastidores da venda de salgadinhos já tem mais de 15 milhões de visualizações nas redes sociais. Se não fosse um vídeo, eu não ia conseguir, porque como é que ele ia conhecer o salgado? Podia ser bom, comecei a divulgar e deu certo. Essa história começou com o seu joelho, de 66 anos, que montou uma barraca na frente de casa em São João de Meritina, Baixada Fluminense, para vender os salgadinhos durante a pandemia. O Joeliton aprendeu a técnica com o pai e, a partir daí, começou um negócio em família. Comecei vendendo, fazendo salgadinha, aí botei, né, já me botei meu filho trabalhar comigo. Ele novo, experiente, negócio desses negócios aí, que eu não entendo muito, internet, não sei o que, ele botou e foi embora. Acabou o esculacho, toma, pega, leva que é presente. Aqui é luxo, é qualidade. Os bordões e trocadilhos já viraram marca registrada. É com esse bom humor que o JN dos Salgados tem conquistado cada vez mais seguidores e clientes. Antes de bombar na internet, eles faziam 6 quilos de massa por dia. Agora, são mais de 50 quilos. A meta é aumentar ainda mais a produção e, quem sabe, no futuro, criar uma fábrica de salgados. Eu penso ajudar muita gente de ter uma fábrica grande, de dar trabalho para os pessoal que não tenha. Eu quero dar oportunidade para as garotadas novas que vêm. Como eu tive a minha oportunidade no futebol, joguei, mas no trabalho eu já não tive muita oportunidade, porque eu não estudei. E, graças a Deus, hoje eu tenho orgulho de estar aqui no Salgado.